Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou fazer o esboço desse desenho aqui do Cap Hut, que é o pôster que tá lá na Netflix, saiu recentemente na Netflix, e eu tô treinando muito esboço. E aí, eu tava com esse vídeo aqui, eu achei interessante mostrar pra vocês esse processo de esboço, porque tutorial, assim, de vídeos que não tem esboço, né, eu já fiz aqui também, é mais difícil você acertar a parte da proporção. Então, por conta disso, eu tô treinando bastante esboço, e eu tava com esse vídeo aqui gravado, só não tem a finalização dele, e eu achei que seria bem interessante mostrar pra vocês esse processo, principalmente fazendo aqui no digital, e explicando pra vocês mais ou menos a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Se você quer aprender a desenhar, isso aqui é sensacional. Esboço é muito bom pra você não se perder na questão de proporção, pra você ter uma noção de espaço, e sem contar que você fizer um desenho com esboço, vai ajudar muito na proporção. Então, eu comecei aqui pegando uma régua de círculo, daquelas que afina, e coloquei mais ou menos ali duas posições, que eu acho que começaria. E depois disso, eu comecei a pegar as características principais. Então, eu comecei a pegar a parte do olho, o nariz, a parte da bochecha, o formato ali do canudo, tudo pra gente já desenvolver ali a característica, sabe? Não é uma réplica do desenho, é um esboço com inspiração nesse desenho. Então, acontece de ficar diferente, porque o que eu queria mesmo era testar a parte de proporção, sabe? Que é uma coisa que, assim, estou trabalhando nisso. Então, o pincel que eu gosto de usar pra tá fazendo rascunho e esboço aqui no Ibis Paint, é o pincel lápis. Tem o pincel lápis 1, tem o pincel lápis 2, tem o grafite. Eu gosto muito de usar o pincel lápis 1 e o grafite, sabe? São os dois pincéis que eu mais gosto aqui dessa linha de esboço. E aí, eu vou tentando, eu vou testando. Eu fiz ali mais ou menos o formato da boca, do olho. E aí, aqui, a gente começa a ver se formando as características do personagem. Esse desenho aqui é um clássico, né, gente? Ele veio aí na Netflix. Quem gosta do... Teve uma época que tinha um joguinho dele que era muito legal. E aí, quando eu vi esse pôster, eu pensei, cara, é um bom pôster pra eu estar treinando aí rascunho, sabe? Esboço. Normalmente, quando... A não ser que a gente tá tentando fazer um desenho mais elaborado, a gente não costuma pegar uma coisa de esboço. Então, esboço é uma coisa que a gente meio que tem que inserir, sabe? Se eu for olhar, tipo, instintivamente, eu já vou começando a fazer um formato de U e colocando os olhos. Mas, eu dando, fazendo... Treinando bastante desenho, vendo cursos de desenho. E, tipo, isso funciona. Mas, pra funcionar, você tem que ter uma noção de proporção. Porque, por exemplo, os formatos mais arredondados podem não ficar tão arredondados, tortos, sabe assim? Então, tem que ter uma noção de proporção mínima de desenho pra você conseguir fazer sem o rascunho. Dito isso, o rascunho é uma coisa muito legal pra você adquirir, assim, pra você aderir. Pelo menos, é o que eu tô falando com base na minha experiência. Porque, no esboço, você consegue fazer as linhas básicas. Você já consegue ver o seu desenho sendo formado. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que o formato do rosto, do corpo, já tá indo. Quando você vê que falta uma proporção, por exemplo, eu vou fazer os dois, um do lado do outro, mas um tá meio que afastado. E, por se tratar de esboço, isso poderia ser facilmente resolvido, aproximando mais o personagem. Isso dá pra ver perfeitamente no esboço. E aí, quando a gente começa a fazer a line art, a line art, ela já vai com muito mais precisão, porque essa questão de proporção, de afastamento, de dimensão do desenho, já foi resolvido lá no esboço. Então, nessa parte de esboço aqui, é meio fundamental você ter essa noção e saber também que o esboço, que são coisas que eu tô aplicando a mim, que o esboço não é pra ser perfeito. Eu já passei tempos fazendo esboço, que ficou horrível e não ficou legal, porque eu não me desapegava ao fato de que as linhas podem ser mais soltas, a proporção pode não estar muito legal, porque não se trata de uma line art. E eu acho que isso aqui fica bem evidente. Nessa parte, eu já tô ali na segundo, o segundo personagem, e aí eu já tô fazendo os detalhes da bochecha e da língua, e depois disso eu vou pra parte do corpo. O corpo, eu sei que ele tá em movimentos de andar, então ele tá levemente inclinado pra direita, então eu posiciono isso, e depois que isso aqui tá posicionado, eu começo a ajustar onde fica os braços e as pernas. Uma coisa que eu ando fazendo, que eu gosto bastante, é de delimitar onde já está a barriga, porque uma vez que eu já delimito o espaçamento da barriga até o pescoço, fica mais fácil de colocar a dimensão das pernas e dos braços. Não sei se tá certo, tá gente? Eu não sou uma desenhista profissional, eu tô aqui passando pra vocês treinos que eu tô fazendo, e tô jogando aqui no canal pra vocês terem noção desses treinos que eu tô fazendo, que eu gosto de fazer e compartilhar com vocês, porque eu gosto mais dessa coisa mais real, sabe? Onde eu mostro pra vocês o desenvolvimento e desse processo. Então, é um processo de desenvolvimento legal. Depois que eu faço a parte do esboço, eu faço duas partes que são, assim, opcionais, tá? A primeira, eu posso criar uma nova camada e deixar a camada do esboço de baixo, que é esse inicial, mais transparente, pra que o segundo esboço, pode ser com uma cor vermelha, azul, seja um esboço mais preciso, ou eu engrosso o lápis, né, que no caso é o pincel lápis que eu tô usando, e faço traços mais precisos, pra eu conseguir ver mais ainda a dimensão do esboço. Então, é tipo um segundo esboço em cima do esboço principal. Isso é mais legal, porque nesse segundo esboço, a linha é um pouco mais precisa, lembra um pouco mais a line art final, sabe? Mas por ainda se tratar de um esboço, como eu falei pra vocês, a gente pode mudar a dimensão, a gente pode acrescentar detalhes que não tinha, por exemplo, no pé, o pé tava totalmente desproporcional. Aí, eu olhei e vi que eu tava fazendo o pé errado. Aí, eu fui lá e fiz essa parte da sola do pé, que tá evidente no desenho, que no caso aqui no meu esboço não estava. Então, esse segundo esboço, apesar de ser um esboço mais preciso, ainda assim é um esboço. Então, é pra gente mudar, dimensionar e fazer diferente. Na mão, eu comecei a acrescentar detalhes e diminuir também o tamanho da mão, mas a mão ainda não estava perfeita. E aí, eu comecei a fazer ali o esboço da segunda mão, mas eu também não terminei assim, não desenvolvi nessa gravação aqui, que vocês estão vendo. Mas, nesse segundo esboço, a gente já consegue perceber como que tá ficando o desenho. Eu faço o segundo canudo, que eu tinha esquecido. E a parte do olho, ele é um pouco maior, então, eu dei uma corrigida nesse quesito. Então, quando eu fui fazer o segundo esboço, eu já reforcei e aumentei o olho dele também, porque o olho é maior do segundo. E aí, eu já faço ali a parte do núcleo do olho no meio e começo a finalizar no segundo esboço as demarcações dos traços dele. E aí, pessoal, a gravação ficou até aqui. E eu gostei bastante de como ficou. Eu fiz dois esboços, né? Só que eu fiz tudo na mesma camada e eu acho que deu pra gente ficar bem semelhante ali ao desenho original. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo!